Mãe, vem aqui. Eu tenho um truco de mágica pra te mostrar, tá? A laranja tá nesse copo e não tem laranja nesse copo, tá? E agora eu vou tentar fazer esse copo tá com a laranja e esse copo não tá com a laranja. Tá bom. Tu me duvida ou não? Duvida. E agora, laranja e não laranja. E agora eu vou fazer esse copo tá com a laranja e esse não tá. Tá. Esse copo tá com a laranja e esse copo não tá. E agora tu me duvida ou não vai fazer os dois copos tá com a laranja? Tô dizendo. Isso vai ser fácil. E agora eu vou fazer nenhum copo tá com a laranja, tá? Muito bom. Boa, avô. Tchau.